Olá Marcelo, aqui é o Thiago Locatelli, vou fazer a correção do seu E2, é a primeira atividade prática na ferramenta, mas não esqueça de enviar o seu arquivo com o seu código na turma, que é o SDF8916, o seu número na turma, que se eu não me engano é o 003, 002 ou 003, eu te passei isso na reunião de apresentação, posso te passar de novo depois, caso você não lembre, o seu é o 002 ou 003, e no final seria 2, então o título do seu projeto deveria ser SDF8916002, é 2, tá bom? Eu não vou trocar agora, porque se eu trocar ele muda as configurações dentro do project também. Beleza, abri aqui, vou começar pelo primeiro passo, passo 1, EAP, Você colocou aqui, diferentes tipos de passo 1, detalhado, base, AP, AP, custo de peso total, full, tá, bom, alguns passos constam no vídeo, nas videoaulas do E2, tá, outros não, outros você tá fazendo aqui, pela sua experiência e pelos campos que você acha que são necessários agora. Não tem problema não, esse campo aqui a gente não precisava nem preencher agora, porque quando a gente alocar os recursos, a gente já vai ter tudo isso preenchido automaticamente, mas, pode fazer sempre campos extras, modos extras que você desejar, mas os passos que eu preciso corrigir, Marcelo, são os que estão no guia de exercícios, tá, todos os passos do guia de exercícios, aqui a gente tem o passo 3, passo 2, que é a preparação para o nível organizacional, ok, e o passo 4, olha só, esse passo 4 aqui é um passo que não tem no guia de exercícios, e na unidade 3, quando a gente for fazer o E3, vai ter lá para fazer um passo 4, então, vai acabar misturando, tá bom, então faz o que tá no guia de exercícios, o que for extra, você escreve do lado extra, só para a gente manter a sequência de acordo com o guia de exercícios, tá bom, então, olha só, o passo 01, EAP, é o seguinte, a gente tem aqui o código da EAP, que é o WBS, eu posso escolher a sua tabela, ou aqui por cima, ou eu posso escolher a sua tabela, vindo em tables, more tables, e clicando em editar, você criou várias tabelas diferentes para o passo 1, tá, o que dá muito trabalho também, porque criar tabela por tabela, outline level, a gente não usa agora, e o outline number também não, tá, no vídeo a gente até mostra como é que utiliza, mas só que, para a gente agora, não vai ser útil. A tabela do passo 1 é só essa, ID, indicators, WBS e name, e a gente só coloca as primeiras partes do projeto, tá, lembrando que, o projeto que você precisa colocar na EAP é o seu projeto, não o que está no guia de exercícios, tá, o guia de exercícios te mostra como fazer, e aí você pega do exemplo do guia de exercícios e faz o seu projeto, entendeu? Então não é para você colocar aqui o que está no guia de exercícios, como você colocou aqui a chão, parede, telhada, para a construção da casa feliz, que é o exemplo que a gente utiliza no guia de exercícios. Aqui você vai colocar o seu projeto, lembrando que, importantíssimo, início do projeto e término do projeto. Essas duas linhas são fundamentais, tá, término do projeto, vou colocar aqui só para dentro do projeto, beleza, beleza, tá, início e fim do projeto, quando você for entregar o seu E3, já com o seu projeto devidamente inserido aqui, não esqueça de colocar início e fim, tá bom, Marcelo? Bom, a partir do E2, que é essa unidade que a gente está, aí eu vou passar números, tá, e esses números vão ser a sequência numérica que você precisa anotar para entregar no Moodle, no link, entregar sequência numérica de controle do exercício, tá bom? O seu primeiro número é o número 21, que eu já passei, e durante o decorrer da correção eu vou passar mais números, tá bom? Então, beleza, passo 1, com a tabela, é, é, id, indicators, wbs, name, ok, tem diversos outros passos 1, com inclusive tabelas que você criou para cada passo 1. Ó, o wbs, custo, a gente não trabalha agora, id, indicators, name, faltou o wbs, aqui já está na tabela do passo 2, nível organizacional 1, que você utilizou, texto, então, tudo, tudo passo a passo, tudo que eu preciso corrigir, você precisa tirar do guia de exercícios, tá? Por exemplo, ao invés de colocar texto 28, 29 e 30, como mostra o guia de exercícios, desculpa, como mostra o vídeo, e o guia de exercícios de 2010, que é o guia de exercícios antigo, a gente utiliza um campo só, que é o outline code 1. Tá? Clicando com o botão direito, vindo aqui em custom fields, a gente coloca o lookup, e a gente coloca tudo isso aqui, que você preencheu. Ó, eu venho aqui no code mask, para dizer para a ferramenta que eu estou colocando mais, mais palavras do que uma só, e aí eu coloco caracteres para separar. Ok. Então eu vou colocar de acordo com o seu projeto aqui, que é a presidência como valor principal, o valor mais alto, vou colocar diretoria, ADM, diretoria, 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 e depois tem, ok, esse exemplo já é o suficiente. E aí a gente preenche assim, ó, gerência ADM, tá, vou colocar aqui então, para ficar completo. Esses dois daqui dentro de presidência. E aqui eu vou colocar gerência. Gerência técnica. Fechar, ok. Então esse aqui que é a presidência, diretoria administrativa, diretoria ADM, e gerência ADM, vamos lá. Aqui ó, gerência ADM. Repara que ficou a mesma coisa. Presidência, diretoria ADM, gerência ADM. Presidência, diretoria ADM, gerência ADM. Tá? E assim a gente preenche todos os campos. Porque quando a gente vier para o passo 3, EAP, ORG, o seu grupo funcionou, porque você colocou, através dos textos. Mas um, somente um campo aqui, já resolveria, que seria o outline code 1. Tá? Que eu mostrei anteriormente. Parte 1, 2, 3, 4. Ah tá, parte 1, 2, 3, 4. Então, Marcelo, coloca por favor, o segundo número da sua sequência numérica, por favor, anote. Vamos fazer o seguinte, coloca por favor, o seu projeto dentro, da atividade, tá? Primeiro passo. Segundo passo, seguir a prévia do guia de exercícios. Eu vou até abrir o Moodle aqui, para te mostrar, caso você tenha tido alguma dificuldade de encontrar, aonde está a prévia do guia de exercícios, para seguir e fazer as atividades. Eu acho que eu lembro que a gente falou isso na reunião, sobre como fazer as atividades, aonde seguir para eu corrigir, né? Deixa eu mostrar aqui, a gente vai utilizar esse aqui, metodologia para a condução de projetos. Vou lá clicar na aula 2, descer um pouquinho, tem aqui ó, prévia do guia de exercícios 2013 a 2. Vou clicar só para abrir aqui em uma nova aba, mas pode perceber que aqui no tópico 3, tem prévia do guia de exercícios 2013. Tá? Então aqui ó, prévia do guia de exercícios 2013 é 2. É daqui que você tem que tirar tudo que vai ser feito, tá? O vídeo, as vídeo-aulas não, as vídeo-aulas te mostram várias outras maneiras de fazer, várias outras opções, inclusive outros modos. Mas tudo que você precisa tirar, está aqui na prévia do guia de exercícios. Tá? Aqui, esse aqui é do E3, mesma coisa. Tudo que você precisa fazer para eu corrigir está aqui. Tá bom, Marcelo? Então, tópico 4, mesma coisa, está aqui ó, desce um pouquinho, está prévia do guia de exercícios 2013. É 4. Eu preciso que você envie tudo que está nessa prévia do guia de exercícios para eu poder corrigir. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver as suas configurações. Ver se o project não vai travar, beleza. Não travou. Ele tem travado bastante, a Paula inclusive está com problema com essas configurações para realizar as configurações das opções. Aqui, beleza. Entre bar, se você quiser marcar, é uma boa, porque funciona com aquela barrinha de fórmulas do Excel. Tá? Posso deixar marcado. Schedule, ok. Auto schedule, beleza. Aqui a gente marca. Aqui desmarca, desmarca, marca aqui. É importante fazer essas configurações, tá? Ok. Aqui, não tem mais nada para conferir. Ok. Beleza. Deixa eu clicar aqui com o botão direito, só para ver se todas as suas atividades por enquanto, atividades não, as suas linhas de projetos estão como auto schedule. Isso é importantíssimo, para que o cronograma fique atualizado sempre automaticamente. Beleza? Número 98, Marcelo, por favor. É o terceiro número da sua sequência. Por favor, anota. Então, como pendência para o E3, Marcelo, visualizar o que está no guia de exercícios, na prévia do guia de exercícios, tá? No caso, vai ser o E3. Você pode visualizar o E2 de novo, para fazer o que foi solicitado, porque tem vários modos aqui que não foram solicitados, e os que foram solicitados não foram feitos, com o Outline Code 1, por exemplo. Então, coloca esse Outline Code 1 aí no seu projeto, para que o passo 3, EAP, ORG, funcione com o filtro do Outline Code 1, e não o filtro dos textos, como você fez. E aí, você pode fazer o E3, se baseando no guia de exercícios do E3, prévio do guia de exercícios E3. Está aqui, no link que eu te mostrei. Ok? E coloca o seu projeto dentro do curso, para que você tenha dúvidas reais, dificuldades reais. Se você trabalhar com o projeto que tem no guia de exercícios, você vai aproveitar pouco o curso, você não vai aproveitar todos os recursos que ele tem, e você não vai gerar dúvidas e dificuldades reais, que você terá no dia a dia, para gerenciar o seu projeto. Está bom? Qualquer dúvida, Marcelo, por favor, coloca lá na sala de aula, para a gente poder discutir. E dúvidas em relação também, à inserção do seu projeto, dentro da estrutura analítica do projeto aqui, coloca lá, para a gente poder te orientar. Tá bom? Mas se baseia sempre pelo guia de exercícios, e não pelas videoaulas, ou pelo guia de exercícios anterior, que é o 2010. Tá? As videoaulas são um complemento, você fica à vontade para assistir sempre, mas o que eu avalio, é o que está no guia de exercícios. Tá bom, Marcelo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima.